Música Especialista em relações internacionais pela Universidade de Brasília. Foi assessora de ministro do Superior Tribunal de Justiça e gestora do projeto estratégico Recursos Repetitivos naquele tribunal. Atualmente é analista judiciária na Secretaria de Jurisprudência do STJ, onde tem experiência em pesquisa e análise de jurisprudência, treinamento de servidores e gestão de projetos. A Estefânia Ferraresi, assistente de gabinete da Secretaria de Jurisprudência, ela é bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pós-graduada em Direito Administrativo pela Universidade Gama Filho, foi chefe da sessão de pesquisa e jurisprudência e é analista judiciário na Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde 2007, onde tem experiência em pesquisa e análise de jurisprudência. O Eugênio Estácio dos Santos é técnico em informática da Sessão de Soluções para a Área Judicial, é técnico em informática da Sessão de Soluções para a Área Judicial do Superior Tribunal de Justiça, pós-graduado em Engenharia de Software pela Universidade de Brasília, foi programadora em grandes empresas, possuindo vasta experiência em sua área de atuação. Presta apoio técnico à Secretaria de Jurisprudência do STJ desde 1995. Bom dia, eu os cumprimento na pessoa da nossa Secretária de Jurisprudência, a senhora Bárbara Brito de Almeida, representando o STJ. Eu fiquei pensando também naquela abertura lúdica, que o presidente Fernando Guimarães falou ontem, e eu acho o seguinte, como nós estamos visitando a cidade, nada melhor do que a gente sorrir, falar para o nosso colega do lado, sorria, você está em Curitiba, então, por favor, cumprimente o seu colega do lado. Hoje acordamos com um dia preguiçoso, mas eu espero que vocês tenham paciência conosco, porque nós pretendemos falar bastante. Enfim, vamos começar, vamos ao que interessa. Após, nós vamos falar sobre a coordenadoria de classificação e análise de jurisprudência, que representa o fluxo de tratamento dos acórdãos. Passo seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre o raciocínio estabelecido pela nossa Secretaria no tratamento da informação, como nós pensamos a informação. Depois, nós vamos falar sobre a coordenadoria de divulgação de jurisprudência, que representa os produtos e serviços que nós oferecemos aos usuários. Vamos também ter uma conversa sobre a página de pesquisa de jurisprudência do STJ na internet. Por fim, nós vamos dar umas pinceladas sobre o projeto Jurisprudência, que é uma parceria que é feita entre a Secretaria de Jurisprudência e a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Tem a ver com os nossos aplicativos, nossa parte de TI. Resumindo, de tudo aquilo que a gente vai falar, se a gente conseguir aprender três palavras disso tudo, eu vou ficar contente se eu conseguir passar para vocês essas três ideias. Análise temática, armazenamento de informações e resgate. E a finalidade da nossa secretaria se dá em torno dessas três ideias-chazes. É desenvolver a atividade de análise temática da jurisprudência do STJ, promover o armazenamento das informações jurisprudenciais na base de dados, possibilitando o resgate efetivo dessas informações, a recuperação. Nossa competência é divulgar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à competência estabelecida pela Constituição Federal, a OSTJ, que é a uniformização da lei federal. Nosso organograma interno. Nossa secretaria tem, além do gabinete, possui duas coordenadorias. A gente poderia resumir isso em duas ideias. A coordenadoria de classificação e análise de jurisprudência é a coordenadoria que trabalha para preparar a informação. Vai promover a análise dos documentos, vai inserir os dados, vai girar em torno de um fluxo de tratamento, vai preparar essa informação. Após essa etapa, nós temos a outra coordenadoria, que é a de divulgação de jurisprudência, que, como o nome diz, vai trabalhar para divulgar essa informação, disponibilizar a informação que foi preparada, lá do outro lado. A primeira coordenadoria possui cinco sessões. Sessão de manutenção da base de dados, sessão de sucessivos e principais, sessão de seleção e classificação, sessão de análise de acórdãos, e sessão de conferência e uniformidade. Coordenadoria de divulgação de jurisprudência. Está relacionada, as sessões estão relacionadas principalmente aos produtos que são oferecidos. Então, nós temos a sessão de informativo, de jurisprudência, de pesquisa de jurisprudência, de análise comparativa, de jurisprudência temática e de análise de recursos repetitivos. Então, apresentando essa estrutura organizacional, esse resuminho, vamos navegar um pouquinho pela coordenadoria de classificação e análise de jurisprudência. que, como eu já falei para os senhores, é aquela que trabalha incessantemente para preparar a informação e representa o fluxo de análise e inserção de dados. Então, ela inclui a jurisprudência publicada na STJ, trabalha com documentos publicados no Diário de Justiça, dando tratamento técnico, documentário, esses documentos, viabilizando essa recuperação de forma rápida e eficaz. Por onde? Por meio do nosso veículo de divulgação, que é a página de pesquisa de jurisprudência na internet. É importante dizer que a ordem das sessões representa o fluxo de análise. Ou seja, é o momento que aquele documento entra na base, entra na nossa coordenadoria e o caminho por qual ele percorre até ele ser disponibilizado nesse veículo de divulgação principal, que é a página. Então, eu queria adiantar aqui que nós trabalhamos, nós fazemos o tratamento técnico documentário, o trabalho analítico de dados dos acórdãos. As decisões monocráticas, elas são apenas incluídas na base. Então, elas também são pesquisáveis, mas a pesquisa é feita pelo, é textual, apenas pelo inteiro teor. Não há um tratamento técnico documentário. E eu esqueci de falar para vocês também, lembrei agora, de falar sobre a formação dos nossos analistas. Hoje, atualmente, nós temos um quadro de 78 servidores na Secretaria de Jurisprudência. São todos bachareis em direito, à exceção dessa primeira sessão de manutenção da base, em que nós temos, chefiando essa sessão, um técnico informático, uma pessoa da área de informática. Então, à exceção dessa sessão, todas as outras sessões requerem esse conhecimento jurídico. Nós também contamos com a ajuda de estagiários, aceitamos estagiários a partir do sétimo semestre. Nesse iniciozinho, eu queria convidar a Estefânia, que ela vai explicar para vocês essa primeira sessão, esse primeiro momento. A primeira sessão, que compõe a Coordenadoria de Classificação e Análise de Jurisprudência, é a sessão de manutenção da base de dados. Como a Caliane disse, é ali que começa o nosso trabalho de tratamento documentário da informação. A sessão de manutenção da base de dados, que é conhecida pela sigla S-BASE, ela é responsável pela criação do índice de publicações. O que é esse índice? Esse índice é um programa, na verdade, é um aplicativo de informática que importa as decisões do tribunal que foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico. Então, todas as decisões, tanto monocráticas quanto acórdons, elas são importadas por um programa e é criado esse índice de publicações. Esse índice, ele ainda não é a nossa base de dados, ele é o comecinho do trabalho. Após a criação desse índice, ainda nessa sessão, é feita a inclusão daqueles acórdons que foram oriundos de processos afetados como recursos repetitivos, conforme a lei 11.672 de 2008, e também aqueles acórdons que foram citados no informativo de jurisprudência, que é um periódico realizado pela secretaria, do qual nós falaremos mais adiante. Então, esses dois tipos de acórdons, eles já são incluídos na base de dados aqui na S-BASE. A S-BASE, ela também já inclui as decisões monocráticas, que não recebem tratamento documentário pela secretaria. O volume é tão grande que é impossível tratar. Então, assim que elas são publicadas, elas já são inseridas na base de dados. Outra atribuição da S-BASE é a inclusão das súmulas do tribunal, já editadas e publicadas, e também das informações dos nossos acórdons que foram publicadas em repositórios oficiais de jurisprudência. Então, logo após essa primeira triagem, esse primeiro afunilamento em que os acórdons oriundos de repetitivos, os citados informativos e as súmulas são incluídas na nossa base de dados, nós vamos para a segunda etapa do nosso fluxo, que é com aqueles acórdons que sobraram, que é na sessão de sucessivos e principais, conhecida pela sigla SESUP. Na SESUP, todos esses acórdons, eles chegam para o chefe da sessão. Hoje em dia, nós temos uma média de 3 mil acórdons semanais e o chefe da sessão, ele realiza a distribuição equalitária entre os analistas daquela sessão. esses analistas, devido ao grande volume de acórdons, a grande quantidade, que é essa que eu falei de cerca de 3 mil semanais, eles vão analisar apenas a emenda. Então, nessa sessão, nós não realizamos a leitura do inteiro teor do acórdon. É impossível pela quantidade de documentos. Então, o analista, ele vai receber uma quantidade X de documentos para ele analisar semanalmente, ele vai verificar naquela emenda duas coisas. primeiro, se ali tem uma informação nova, ou seja, se há uma tese nova que o tribunal ainda não havia julgado, que ainda não está disponibilizada na base, ou se, por exemplo, a tese já existe, mas é de outro ministro relator. Então, qualquer informação nova que tiver naquele documento, ele vai considerar esse documento, esse acórdon, como documento principal. Nós fazemos essa distinção na secretaria entre acórdons principais e acórdons sucessivos. foi a forma como nós encontramos para organizar melhor a base. Porque a nossa base, ela não omite, ela não esconde nenhum acórdon do tribunal. Então, todos os acórdons do Superior Tribunal de Justiça estão na nossa base de dados. A gente só faz essa organização para evitar que o usuário, quando for realizar o seu resgate, ele resgate muita informação repetida, muito lixo, que nós chamamos de lixo. Então, o analista da SESUP, se ele verificar que tem uma informação nova, ele vai incluir aquele documento como principal. E os documentos que nós chamamos de documentos repetidos, que são aqueles que possuem informações repetidas, que tem esses cinco critérios que estão aí. Se tiver o mesmo ministro relator, o mesmo órgão julgador, a mesma classe, vamos supor, é recurso especial também, habeas corpus, embargo de declaração. Se a emenda for igual e se a decisão for igual, esse é um documento repetido e não tem por que ele ficar aparecendo na base. Então, a gente vai incluí-lo como um sucessivo. Então, vai ficar assim, o principal aparecendo e o sucessivo, ele vai ficar encaixado naquele principal. O usuário, eu vou mostrar para vocês mais para frente também na nossa página, ele vai poder resgatar o sucessivo, acessar o inteiro teor desse sucessivo, ele só não vai vê-lo de pronto. O primeiro que aparece é o principal. Então, feita a inclusão dos acórdons sucessivos na SESUP, os documentos vão seguir os próximos acórdons que sobraram, como principais, eles vão seguir o fluxo de tratamento. Eu só queria dar a notícia aqui para vocês que hoje em dia na SESUP nós trabalhamos com um aplicativo também de informática. Foi desde novembro de 2011, salvo engano, que ele auxiliou muito o nosso trabalho, ele otimizou o nosso trabalho, foi possível fazer o trabalho com maior rapidez, com maior qualidade, porque até aquela data era tudo manual. Então, a sessão de manutenção da base de dados, que é a primeira, ela imprimia as emendas de todos os acórdons e mandava essa média de três mil emendas, mais ou menos, impressas em papel para a gente. Aí o analista, ele fazia essa separação manual do que era importante, do que era principal, do que era sucessivo e demandava mais tempo. Então, desde 2011, nós temos o aplicativo que otimizou o nosso trabalho. Bom, incluídos os sucessivos, os principais que restaram seguem para a segunda triagem, que é feita na sessão de seleção e classificação, que é S-Class. desculpa. Ah, tá, desculpa, gente, eu esqueci de mostrar o aplicativo para vocês. Eu mencionei o aplicativo e não mostrei. Vamos ver se dá certo aqui. Só para vocês terem uma ideia de como é feito o trabalho lá. Os aplicativos, eles são acessados via esse portal de informações. Bom, esse é o aplicativo utilizado pela seção de manutenção da base de dados e que vai criar o índice de publicações. Então, vocês podem verificar aí que ali, por exemplo, tem um campinho que é tipo de publicação da DJE, que é Diário da Justiça Eletrônico. Então, eu vou buscar todas as decisões publicadas no Diário da Justiça Eletrônico num determinado período que eu vou selecionar. Aí, vamos supor, eu seleciono do dia 1º de outubro até, sei lá, dia 12, vamos ver. Dia 12. E mando, coloco os documentos não incluídos, claro, na base de dados que eu só quero os não incluídos para o índice e mando rodar. São muitos documentos. Nós utilizamos um Metaframe para acessar remotamente nossos aplicativos. Isso permite que a pessoa trabalhe em casa também. Quem sabe, futuramente, não vai ser possível, né, a gente fazer nosso trabalho de casa. É? Bom. Bom, esse é o nosso índice, gente, está vendo? Aparece o órgão julgador, no caso ali, terceira sessão, um ministro, relator, a ministra Alderita, aí nesses primeiros, a classe do documento, agravo regimental, conflitos de competência, número, unidade da federação, todos os dados sobre aqueles acórdãos. Esses acórdãos aí, eles estão no índice, eles ainda não estão na nossa base de dados, tá? Esse é só um, um exemplozinho do trabalho ali na S-Base. E nós temos o aplicativo da SESUP, que é onde são incluídos os documentos sucessivos. Bom, o aplicativo é esse, não dá para abrir agora, porque ele está no NIC da Caliane, ela não tem nenhum documento afetado para ela ali, não. Mas ele é assim, a pessoa seleciona o período, né, que ela deseja. Peraí, hoje ele vai tentar abrir no meu, que eu tenho documento para fazer. Bom, eu vou ali em principal, inclusão de acórdãos em lote e seleciono o período que eu quero trabalhar. No caso aqui, é do dia 1º ou dia 10 de outubro. E mando pesquisar. Vocês vão ver que tem 15 documentos aí para eu trabalhar. Vou mostrar para vocês, dar um exemplozinho, vou fazer um para ver se a gente encontra. Os documentos, eles aparecem assim. O sistema, ele já me indica o que eu tenho de idêntico entre eles, né? Então, vamos supor aqui, esse documento aqui, HESP 198720 do ministro Benedito Gonçalves, ele possui outros três idênticos. Então, para fazer a pesquisa, eu vou clicar aqui, mostrar inteiro teor, e vai aparecer a emenda desse documento, que ainda não está incluído na base de dados, ele está apenas no índice de publicações. Se eu clicar aqui em procurar principal, eu vou realizar a minha pesquisa de jurisprudência aqui dentro e vou buscar um outro que seja igual a ele. Se eu achar um outro igual, com a mesma classe, mesmo ministro relator, mesmo órgão julgador, a mesma ementa, a mesma decisão, eu já vou incluir esse aqui como sucessivo daquele que eu encontrei. Se eu não encontrar, eu vou defini-lo como principal. Eu vou mostrar depois para vocês na página da jurisprudência como vocês visualizam esse trabalho. Seguindo aqui, após feita essa inclusão como sucessivos, nós vamos para a segunda triagem de acórdons, que é realizada na sessão de seleção e classificação, que é a S-Class. Na S-Class, nós já temos um número mais reduzido de acórdons principais, porque a SESUP já fez, já enxugou muito. Então, a S-Class, ela vai poder ler o inteiro teor do acórdon. Então, nessa etapa, começa a leitura do inteiro teor. O analista vai receber sua cota de documentos, ele vai proceder à leitura do inteiro teor e ali também ele vai verificar se aquela informação já existe na base, porque, às vezes, a ementa, ela não reflete o inteiro teor. Então, o analista da primeira sessão, ele não pôde constatar se aquela informação já existe ou não na base, coisa que o analista que vai ler o inteiro teor vai poder verificar. Então, ele vai verificar a representatividade do conteúdo e a atualização da informação. Então, ele vai analisar a representatividade daquele conteúdo e a atualização da informação. Vamos supor que a gente tenha já aquele tema na base de dados, mas é um documento muito antigo. Então, o analista ali nessa classe, ele vai incluir, vai repetir o tema, mas vai incluir um documento mais recente. Me parece que essa atualização hoje é de dois anos, se não me engano, era de cinco, agora a gente está trabalhando para que a atualização seja de dois anos. A segunda etapa do trabalho na S-Class é a classificação dos documentos. Então, feita a leitura do inteiro teor, visto se o documento é realmente um documento principal, o analista vai classificá-lo em três, tem três classificações possíveis, que é o que nós chamamos de vidiementa, triagem diferenciada ou outras informações. E o que significa cada uma delas? Vidiementa é quando o documento tem uma ementa que a gente chama lá na Secretaria de satisfativa. Isso é, aquela ementa já reflete, já contém todos os dados que foram contidos no inteiro teor do acordo. Então, todos os dados do relatório, do voto, toda a legislação que o ministro utilizou para fundamentar, os precedentes que ele citou, se tudo aquilo já estiver direitinho na ementa, é uma maravilha, a ementa já segue, o documento já segue como vidiementa. Mas isso é meio raro, assim. A próxima classificação é a de TD, triagem diferenciada. Na triagem diferenciada, a ementa está quase boa, está quase completa, falta uma informaçãozinha ou outra. Então, o analista verificou que faltou a referência legislativa ou os precedentes ou uma doutrina que o ministro citou. Ele vai classificar esse documento como triagem diferenciada. Só fazendo um parênteses aqui, que essa classificação é feita para a próxima etapa do fluxo. Ela não é para o usuário, ela é para o próximo analista da próxima sessão do fluxo. Então, o próximo analista vai dar uma olhadinha lá e já vai saber o que ele tem que fazer naquele documento. E, finalmente, quando a ementa precisa ser totalmente completada, a gente chama de, a gente classifica como outras informações, nós chamamos de OI ou OI, e nós fazemos na sessão de análise de acordos que é a próxima do fluxo, um resumo, um enunciado jurisprudencial. Então, ressaltando aqui que a ementa no Superior Tribunal de Justiça é feita pelos próprios gabinetes. No gabinete do ministro é que a ementa é feita. O que a gente faz na secretaria é, caso necessário, um enunciado jurisprudencial, que tem toda uma técnica que a Kaliane vai explicar para a gente agora e que é feita na próxima sessão, na SANAC, sessão de análise de acordos. Eu vou adiantando essa parte que a gente vai falar agora. Esse material que vocês receberam, esse maior, é o espelho do acordão. Então, a gente diz o seguinte, na verdade, o documento é principal e não o acordão. Todos os acordos, o inteiro teor deles, estão na base. Só que o espelho vai ser feito só para o principal. Quando é feito esse trabalho, essa segunda triagem e é feita essa atualização, o que era principal, que agora vai ser o mais antigo, ele não vai sair, não vai deixar de ter o espelho. A base vai ter dois documentos. Se você clicar lá, vai ter aquele antigo como principal e esse que está sendo atualizado também fica como principal. E aí, depois, a cada dois anos é que vocês fazem o tratamento para ir jogar isso como principal e deixar os demais como acessórios. É isso? Isso, com relação àquela tese específica. Ok? A próxima sessão, a próxima etapa de fluxo de tratamento da informação é a análise, é a sessão de análise de acordos. Olha, o diferencial dessa sessão é o seguinte, desde a primeira sessão até essa última que nós vimos agora que representa a segunda triagem, esse documento que estava recebendo esse tratamento era visto, ele, comparado com o universo da base de dados, o universo de teses, certo? É importante frisar que a nossa base é uma base de jurisprudência temática. Isso quer dizer que nós nos preocupamos em que a base de dados tenha todas as teses decididas pelo Superior Tribunal de Justiça e nós vamos mais à frente explicar o que que nós identificamos como tese jurisprudencial, quais são os critérios que nós utilizamos. Na sessão de análise dos acordos, o analista agora, ele vai verificar aquele documento de per si, o que eu quero dizer com isso. Agora, ele vai esquecer do universo, todo o universo, comparação daquela tese com o restante da base, ele vai se debruçar sobre a análise daquele documento que está lá na mesinha dele, na mesa virtual, porque o nosso fluxo, ele hoje é todo virtualizado. Então, essa sessão vai realizar a análise do inteiro teor dos acordos para a elaboração de um enunciado com informações complementares ao contido na emenda que possibilite ou facilite a sua recuperação, já vou explicar, e inclui outras informações contidas no inteiro teor e relevantes ao resgate dessa informação em campos específicos. Eu queria que vocês pegassem esse documento chamado espelho do acórdão. Não, deixa eu ver, como todo mundo tem, só para a gente visualizar aqui, é importante a gente dizer que a nossa base de acordos que recebe esse tratamento técnico documentário, ela só é pesquisável, ou seja, o usuário vai colocar a busca, o critério de busca e o sistema só vai retornar para ele as informações que os nossos analistas inseriram nesses campos. Por quê? Porque essa base, diferentemente de uma base, por exemplo, das decisões monocráticas, o espelho não é uma mera cópia do inteiro teor do que foi publicado. Então, nós temos o... Vou passar à frente. A pessoa tem aquela classificação que a Stefania já explicou, que foi indicada pela sessão anterior, se o documento é um vídeo ementa, ou seja, se a ementa era satisfativa com todas as teses e outras informações, tais como legislação, precedentes, triagem diferenciada, nessa, como a Stefania disse, na verdade, a ementa já trouxe as teses, mas faltaram outras informações, como uma legislação, uma doutrina, enfim. E esse campo aí, que é o primeiro que nós vamos explicar, desses campos que preenchemos, o campo outras informações, nós fazemos, então, um resumo como se fosse... Bem, não vou falar isso aqui. Bem, é um resumo daquelas teses que não estão na emenda, certo? Então, nesse caso, nós trabalhamos esse resumo, esse enunciado de jurisprudência, trabalhamos de maneira complementar. Então, nós não fazemos o enunciado, o campo outras informações, para todas as teses que estão no inteiro teor do acórdão, mas apenas aquelas teses que estão no inteiro teor do acórdão, mas não são representadas na ementa, por meio de critérios de identificação de tese que nós vamos explicar à frente. Então, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre esse campo que é o nosso enunciado de jurisprudência, outros campos. campo referência legislativa, esse campo, ele traz a legislação que vai representar essa tese discutida ou se relaciona ao fundamento considerado no acórdão. Qual é o grande pulo do gato desse campo? Esse campo, diferentemente de uma pesquisa livre que a pessoa vai e bate lá o número da lei que vai trazer qualquer busca textual, esse campo só é analisado com a legislação que efetivamente foi discutida ou serviu como fundamento daquele acórdão. Então, tem esse trabalho analítico por trás desse campo. Para quê? Para evitar o lixo de pesquisa. Porque, às vezes, o acórdão traz ali, não sei, excertos de legislações que foram citadas pela parte, que não tem maior importância para a discussão jurídica em si, alguma lei que foi descrita por acidente ou como histórico, de repente, isso não interessa para nós para alimentar esse campo, só aquela legislação que representa o instituto jurídico, o instituto, a questão que está sendo discutida. O campo veja são os precedentes que fundamentam o entendimento constante no inteiro teor, são os precedentes indicados pelo magistrado. O campo notas, a gente vai ver um pouquinho adiante no aplicativo, são hipóteses de incidências expressamente previstas, estabelecidas por mensagens padronizadas. Na verdade, esse campo notas, ele surgiu como por meio de solicitação de pesquisas de usuários. Ele tem vários índices pré-estabelecidos. Eu vou explicar por meio de um exemplo. Nós temos uma incidência do campo notas que são os casos notórios. O que são os casos notórios? São aqueles casos famosos. São os casos celebrit, que a gente chama esse apelido. Então, casos notórios são os casos celebrit. São aqueles casos que tiveram muita repercussão na mídia. E como o documento, o acórdão, a emenda, é um documento técnico, ele não traz aquelas informações que, às vezes, são importantes para o resgate da informação notória. Por exemplo, os apelidos. Os apelidos, eu diria assim, exemplo, caso Batomushi, operação, qual é o nome das operações? Operação Anaconda, caso Raposa Serra do Sol, essas palavrinhas que não vão constar do documento técnico que é o acórdão, a emenda. Mas nós, por meio do preenchimento desse campo notas, é possível resgatar por essa palavrinha. E também, se a pessoa quiser ter todos, mais à frente, por isso que ele tem mensagem padronizada. Todos esses começam assim. Processo em que se discute, e aí a pessoa vai falar, responsabilidade civil pela queda do jato legacy. E se a pessoa bater lá um critério processo, caso notório, ponto nota, ponto, vai ter todos os casos notórios do STJ, por exemplo. Dentre outras hipóteses. Palavras de resgate, esse campo, diferentemente do campo outras informações, ele não passa um conteúdo de uma tese. Ele serve apenas para colocar palavras que ajudam a resgatar aquele documento. São palavrinhas que são complementares ao campo ementa e ao campo outras informações. Então, se tiver ainda alguma outra palavrinha que não representa uma tese, porque as teses são retratadas ou no campo ementa ou no campo outras informações, alguma palavrinha mais vai ser colocada nesse campo. Por exemplo, vamos dizer que a tese seja sobre prescrição de um determinado tributo federal. Às vezes, para aquela tese em si, não importa se aquele tributo é um imposto de renda, enfim. Apenas que o tributo é federal. Então, eu não vou colocar no meu campo outras informações e especificar que é um imposto de renda, porque para aquela tese tanto faz como tanto fez. Mas eu vou colocar na palavrinha de resgate imposto de renda para ajudar aquele usuário que, de repente, o caso dele específico tem interesse que seja imposto de renda, apesar da tese ser uma tese que abarca tributos federais. Eu tenho aqui umas cópias do aplicativo, mas eu vou pedir para o Eugênio colocar lá no nosso aplicativo do análise. Só para a gente dar uma olhada na carinha desse aplicativo. do analisar do analisar do analisar do analisar Obrigado.